Gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar aqui o meu desenho Desenho da festa junina, como a gente tá na época de festa junina Eu desenhei essas duas bonequinhas fazendo quadrilha Essa daqui é a mais velha e essa é a mais nova, eu ainda não dei o nome pra elas Como vocês podem ver, eu desenhei em anime, que nem o desenho da Ladybug que eu fiz Que se vocês não acharem o vídeo vai estar aqui nos cards Espero que vocês gostem do vídeo Se gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, tá bom pessoal? Aqui ó gente, aqui eu fiz esse vestido de azul misturado com rosa E esse eu fiz de roxo misturado com vermelho E os remendinhos das roupinhas eu fiz bem bonitinho Essa daqui tem olhos azuis e essa daqui olhos verdes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações E eu estou mais uma vez no canal do meu tio Marcos E até o próximo vídeo, tchau, beijo